Bruno, você vai assistir o programa X da Questão desta sexta-feira? Sim, claro, não vou perder. Você também não pode perder o programa X da Questão nesta sexta-feira aqui na Escola Plínio Ribeiro, com muita música, diversão e muita dica de livro. É nesta sexta-feira, às 5h30 da tarde, com repriso sábado, às 5h da tarde, aqui na TV Gerais. É nesta sexta-feira.